Eu, eu, tipo assim, que ia investir na minha vida, sabe? Porque... Tudo bem? Fala comigo, fala comigo! Olha vocês aqui, ó! Perdão. Ah, para que essa... Cara, para de botar essa mulher! Cara, olha, olha, olha isso, véi! É um psicopata isso aqui, isso aqui não é eu! Sobre o final de semana. Sair com uma mulher ou assistir o Bistecone, gente? Aí, o que vocês escolhem? Hoje já é sexta-feira. Obviamente, mulher não! Izzy é sua mãe pelada, Zags! Sua mãe pelada! O cu dela é desses da mãe aqui, ó! E eu regaçando ela assim, ó! E ela gritando meu nome! E eu chego nela assim, ó! Ó, ó, ó! Que é o que de bengala? Ah, meu amigo, eu fiquei sabendo o que é o seu aniversário! Mentira que ele gravou isso pra mim, é verdade mesmo? Meus parabéns! É nóis! Mais tarde eu vou passar aí pra comer o seu bolo, hein? E eu sou guloso e gosto de comer docinho! E mais, de presente eu vou botar você pra sentar aqui no colo do kit! Vai pra casa do caralho? Doeu? Perdão! Aniversário rolando! Minha mãe! Apaga a velhinha! Eu dou um matalhão na minha avó! Minha mãe! Ei! 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 Antes de comer, eu vou traduzir pra vocês! Antes de começar a live, vou ir no quarto! Ah, que isso, cara! Ah não, filha da puta! Arromba meu cu! Vou comer seu cu e gozar dentro! Mete vai gostosa! Estou gostando do seu delícia pau gigante! Mete aí na... Perdão! Olha o caminhado! Meu, olha que lixo de edição, mano! O cara bota um quadrado aqui, velho! Um quadrado, cara! Pelo menos recorta, cara! Alguma coisa aqui! Perdão! Olha que filha da puta! O pagão, ó! Entregando a criança pro capeta! Bafome! Cara, que isso, cara! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Que isso, cara! Vê se eu não dou nem um tapa! Eu quebro o xandão na pancada, rapaz! Eu quebro o xandão na pancada! Olha o tamanho dessa lapa, desse... Olha! Perdão! Gravetone! Pode dar timeout, moderação! Pode dar timeout! Jovem morre após... Bater 49 punhetas em um único dia! Eita, porra! Quem que foi? Não deixe a hora de acordar! Não gosto de acreditar que você... Alguém é! Alguém aí! Perdão! Tem o quê? Tem que sair, não! Não vou não ver só atrás! Quer desafiar? Você vai! Você vai, cara! O que é isso, cara? Bisteca! Amanhã eu vou fazer live às 17! Eu às 17 e um! Perdão! Perdão! Finalmente tomo coragem e me declaro para a garota que eu gosto! Dona da creche! Ei! 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 Que porra é essa, cara? Vocês tem que entender que algumas coisas não dá para voltar que nem era antes! Nem tudo dá para aguentar aqui no tempo! Não dá para aguentar! Não dá para aguentar! É uma palavra positiva! Caralho, cara! Perdão! A P de limpeza dizendo que precisa desinstalar alguns aplicativos para poder liberar espaço! Eu desestalo ele A P de limpeza Hipócrita do caralho, mano Você deve dar o cu todo dia, mano Você deve ser uma puta do caralho Tu é muito feio Mas eu tenho o poder do timeout Toma 10 Cara, se aparecer uma foto aqui Eu juro por Deus que eu vou banir o cara que postou isso aqui Se aparecer uma foto minha do cu dessa galinha Eu vou banir Seu filha da puta Vou dar o castigo Embora eu possa esconder meu olhar frio E apertando minha mão Você sinta minha cara E até pense que temos o mesmo estilo de vida Eu simplesmente Eu simplesmente Eu simplesmente